O gesto poderia ser para ordenar o trânsito, mas é sinal de que o show vai começar. A banda da Guarda Civil Municipal de Campos, os Goitacazes, existe desde 1998. Duas vezes por semana, os 25 integrantes se dedicam a um repertório diversificado. Eles são de vários setores da Guarda. O Fábio, por exemplo, já é músico há mais de 20 anos. Nas bandas de samba e pagode, é o Fabinho Sorriso. Na Guarda, Vasconcelos. O ritmo aqui é outro e ele leva todo o conhecimento que adquire na banda para as outras apresentações. Dá muita base, porque aqui a gente usa mais leitura rítmica, leitura melódica. Então a gente aprimora muito a leitura da pastura. Para mim é tudo, porque eu comecei com 14 anos estudando música. Me aprofundei na música, me formei na Universidade de Santos como músico. E hoje sou músico profissional. O Vitor teve o primeiro contato com a música após se tornar guarda. E hoje toca percussão e bateria. Não imaginava que em algum momento eu fosse tocar bateria no trianon, por exemplo. Eu nunca tinha vislumbrado essa possibilidade. Foi um novo mundo para mim que eu fui conseguindo aprender aqui com a banda. E desde então a gente vai fazendo alguns cursos com o próprio maestro, qualificando. Há um tempo atrás, dois anos atrás, eu acho, entrou mais gente, componentes novos, para oxigenar a banda. A banda se apresenta em diversos locais. A próxima apresentação será no dia 21, no Teatro Trianon, com entrada franca. No dia 23, ante-véspera de Natal, o grupo participa de uma grande apresentação em praça pública, com outras cinco bandas. Então a gente quer levar um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho, através da música. Além de levarem o bem-estar da música para outras pessoas, os próprios integrantes se beneficiam de participarem da banda. Muitos deles descobrem novos dons e a amizade se fortalece entre os colegas. O ambiente de trabalho fica muito melhor. E desde então, amizade, né, os laços de amizade. Alguns amigos aqui frequentam a casa, né, tomam um café junto. É muito prazeroso estar aqui com o pessoal da banda, tocando e fazendo essa jornada extra aqui. Música Música